Nesta altura, nós deveríamos estar a falar sobre a tua preparação para o Rally de Portugal, aquela que é a prova mais importante do Campeonato Nacional de Rallys. Aliás, tu és o piloto português que mais vezes a venceu, mas, infelizmente, por todas as razões que nós conhecemos, isso não é possível. Perguntava-te qual é o teu estado de espírito perante esta nova situação. O Rally de Portugal é uma das provas que já não iremos ter, com certeza, no ano 2020, porque ela está definitivamente fora do Campeonato. Contudo, ainda temos a esperança de poder vir a arrancar no Campeonato Nacional, quem sabe, agora no mês de Julho, mas o que é certo é que a preparação e tudo aquilo que estávamos à espera para o Rally de Portugal para o ano 2020 já se foi e não volta. O teu arranque do Campeonato, aliás, não podia ter sido melhor. Venceste o Serras de Fafo e pergunte-te-te-se, perante isto, o que é que tens feito para manter a mão, para manter o entusiasmo, se também já há disto aos simuladores, se estás a fazer outras coisas, o que é que tens feito? Desde a primeira prova, que felizmente nos correu muito bem, nós não temos feito, em termos desportivos, basicamente nada. Nós temos apenas mantido o contacto por videochamada com todos os elementos da equipa, mais ou menos diariamente. Temos também preparado um plano de arranque quase imediato, isto é, a qualquer momento que a Federação decida avançar com o Campeonato, nós estamos prontos no imediato para arrancar. Em termos físicos, muito pouco temos feito, alguma coisa agora durante o confinamento que fiz aqui em casa, em termos de preparação, muito básica. Podemos esta semana, com um bocadinho de abertura do confinamento, fazer já um pequeno teste com o nosso Skoda. Foram quilómetros importantes, não só para ganhar confiança, mas para pôr a equipa também a rodar. Esperemos que seja o princípio da abertura para o Campeonato e possamos começar a trabalhar e a pôr o nosso projeto a andar como todos queremos. Fizeste algumas evoluções do carro, está tudo na mesma? Estás mais feito ao carro, posso imaginar, com esse teste? Não foi nada de especial, foi apenas para fazer poucos quilómetros, um bocadinho para pôr a equipa a rodar, mas foram alguns quilómetros que são sempre importantes. Somos a primeira equipa a sair do confinamento, a fazer logo um teste. Acho que é importante para a moral da equipa, para os patrocinadores. E eu também, para mim, foi muito importante perceber como é que estava em termos de feeling com o carro. Portanto, nós neste momento temos tudo preparado para podermos começar a arrancar. Em relação a esta época, era talvez a época que tinhas as coisas melhor estruturadas, de acordo com aquilo que são as tuas ambições. E eu pergunto-te se, em face disso, esta situação demora do arranque, do rearranque do campeonato, se pode alguma forma de comprometer o projeto? Comprometer o projeto não comprometo. Obviamente que este é um projeto muito importante para mim, para a minha carreira. Foi um projeto em que eu decidi sair de uma equipa oficial, montar um projeto à minha medida, montar um projeto com as características que eu acho que são as características melhores para termos uma boa performance desportiva e também dar uma boa performance em termos de retorno aos meus patrocinadores. Isso foi decidido no final do ano e início do ano. Foi tudo montado, foi tudo bem preparado. Entramos em FAF com um excelente resultado para a equipa. Tudo ficou pelo melhor, até que apareceu esta pandemia de Covid-19, que nos foi aqui um travão a fundo completo. Mas nós queremos acreditar que vamos ter um arranque rápido e um arranque com uma performance idêntica àquela que tínhamos em FAF. É possível falar em prejuízos? Ainda é cedo. O que é que tens a dizer de respeito? Obviamente que vamos todos ser afetados por este grande problema. As equipas estão sem faturar, as equipas estão paradas completamente. Os nossos patinadores também vão ter, com certeza, problemas nos seus negócios. Nós, com os nossos projetos esportivos, falando do meu caso, diretamente ainda não sofri nada, porque os meus patinadores mantêm a sua aposta no projeto esportivo. Agora acredito que o projeto de 2021 possa vir a ter algumas consequências deste problema. Também nós temos que perceber se vamos fazer o campeonato de 2020 para percebermos se tudo vai de uma forma normal ou este campeonato vai ficar em suspenso e teremos que renegociar com os patinadores como é que vai ser o ano de 2020 e, consequentemente, como é que possa vir a ser 2021. Portanto, muitas dúvidas estão no ar, muitas interrogações, não sabemos quando começa. E, portanto, isto causa uma grande incerteza no investidor e causa grande incerteza nas equipas, a nós, atletas. É uma grande confusão, mas estamos focados em que mal arranca possamos pôr todas as cartas na mesa e perceber o que é que vai acontecer na realidade. É de alguma forma equacionável a possibilidade de uma prova no estrangeiro para compensar, ou pelo menos para atenuar este tempo de paragem? É possível que possa haver alguma coisa, não para compensar ou o que seja, porque se as coisas arrancarem como estão previstas em julho, nós ainda podemos fazer um campeonato quase na sua totalidade, podemos arrancar no Rádio Castelo Branco e fazermos Madeira e Açores e, portanto, as provas seguintes, onde nos dará um campeonato quase completo. A questão de uma internacionalização é uma questão que está a ser falada internamente na equipa sobre uma possibilidade que possa vir a acontecer a curto prazo. Neste momento nada está no definido, esta pandemia também ainda criou mais incertezas, certezas, mas com certeza que os bons resultados que possam acontecer como o de FAF pode permitir uma internacionalização, pode permitir uma aparição num campeonato internacional. Vamos todos trabalhar para que isso possa acontecer. Neste momento não há uma certeza, mas é algo que possamos vir a trabalhar. Tu tens uma longa carreira, mais de 20 anos, inclusive é com passagem por uma equipa oficial, a MINI. Agora construíste o teu projeto, como referiste. Eu pergunto se tudo isto não afeta um bocadinho a tua motivação. A minha motivação não, eu estava muito motivado com este projeto, um projeto que eu me identifico muito, um projeto muito ligado aos meus parceiros, um projeto com uma equipa nova cheia de ambições, um projeto com um carro extremamente ganhador, tudo se encaixava para ser exatamente aquele projeto com que eu me identifico muito. Nós arrancámos muito bem em FAF, como eu já disse. Nós tivemos, além de uma vitória, acho que foi uma vitória esmagadora. A nossa moral está em alta. Nós ficámos um bocadinho decepcionados com este problema da pandemia. Todos parámos, a sociedade parou. E nós temos feito o nosso trabalho de casa, temos conversado, temos estado todos muito ligados e muito, muito, muito de um canal muito aberto em todos os elementos da equipa. Para qualquer momento que possamos arrancar, tentarmos trazer a energia de FAF para estendê-la pelo campeonato e podermos lutar e fazer bons resultados como tivemos em FAF. Portanto, a moral da equipa está num nível muito alto. Tu conseguiste reunir um alto apoio, aliás, tem sido tendencialmente sempre assim, um alto apoio que está contigo há já algum tempo, na maior parte dos casos. E eu pergunto-te se esta situação não pode vir a afetar o interesse dos teus patrocinadores e até de outras empresas que poderiam vir a interessar pelo desporto automóvel. Qual é a tua opinião a este respeito? Obviamente que uma crise faz sempre todos os investidores repensarem os seus investimentos e nós poderemos ter consequências disso. E temos a outra parte que é, se por acaso o automobilismo e especialmente os rallies conseguirem, num curto espaço de tempo, voltarem ao ativo, isto é, se conseguimos em julho, como todos pensámos, voltarmos ao ativo, pode ser que se crie a situação que o automobilismo e os rallies sejam das primeiras modalidades a estar no terreno. E assim sendo, todos os investimentos dos grandes players, todos os investimentos nos concertos, nos festivais, na cultura, em outros esportes que não possam ser realizados em 2020, vai fazer com que estas empresas foquem muito o seu canal de promoção para esta modalidade e isso nos possa dar uma força e seja um valor acrescido para nós ainda sermos mais fortes para os anos seguintes. De qualquer forma, o Rally de Portugal era uma das principais montas, provavelmente até a principal monta, para os patrocinadores. A conversa que tiveste com eles, sentes que eles estão mais receiosos, sentes que eles continuam plenamente disponíveis para apoiar o projeto? Sim, todos os meus patrocinadores estão completamente comprometidos com o projeto desde o início. Eles sabem que este projeto foi um grande investimento meu, foi um projeto pensado para eles, acima de tudo, foi à medida deles, foi um projeto pensado para lhes dar tudo o que eles queriam num projeto esportivo e eu tenho que adaptar sempre os meus projetos a estas grandes empresas. Estes grandes projetos são aprovados em termos de orçamento no ano anterior para o ano seguinte, portanto o projeto de 2020 é um projeto que já estava orçamentado, que já estava nas contas destas empresas, portanto não é neste momento que eu esteja muito preocupado em qualquer tipo de corte que poderia vir a acontecer. Estou preocupado e mais preocupado com o ano de 2021, onde as empresas possam repensar os seus investimentos, mas nós nada podemos fazer contra isso, nós temos é que mostrar que estamos cá, vamos resistir a esta crise, vamos manter os projetos de pé, vamos manter as equipas de pé e vamos estar com a capacidade de nos adaptarmos às dificuldades deles, como eles se vão adaptar às nossas dificuldades e nós, sem 20 anos com tantas crises que já tivemos, conseguimos arranjar sempre uma solução, eu acredito que vamos conseguir arranjar uma solução em conjunto. Uma última questão, mais global, os ralísos são uma peça fundamental de marketing, são uma peça fundamental para testar automóveis. Perante toda esta nova realidade, temos ou não que as grandes empresas, as grandes marcas, possam no futuro vir a ter algum afastamento em relação, por exemplo, ao Campeonato Mundialis. Eu não acredito que elas vão abandonar o Campeonato Mundialis, eu acredito que elas vão repensá-los, que elas vão reajustá-los, que elas vão tentar fazer força na FIA para ter uns regulamentos mais permissivos, possam ter a mesma promoção ou ainda mais, mas com um custo menor. Portanto, os regulamentos têm que ser mais baratos. Nós vamos ter que criar provas mais baratas para as marcas investirem um pouco menos neste momento de crise, mas poderem estar lá, poderem conseguir divulgar os seus produtos, os seus automóveis, porque elas não querem fugir disto, porque nós somos uma grande ferramenta de marketing. Agora, obviamente, se pudermos pagar todos menos por este espetáculo e menos por este investimento, é aquilo que agora o mercado está a pedir, visto que estamos com uma grande crise mundial. E acredito que a FIA vai saber adaptar estas dificuldades dos construtores, reduzindo parte do seu investimento com provas mais baratas, com regulamentos mais baratos e que permitem às marcas estar no desporto automóvel a um custo mais baixo. E mesmo para terminar, e em Portugal, o que é que a Federação deve fazer para se ajustar a esta nova realidade, para, como tu dizias, para embatecer e para ir ao encontro das dificuldades das equipas portuguesas? O que é que a Federação pode e deve fazer, em tua opinião? Nós, pilotos, fizemos uma reunião em que todos nos alinhámos por uma só voz. Essa só voz, basicamente, pedia à Federação para termos um bom campeonato. Os pilotos estavam cá a dar a sua palavra que se mantinham no campeonato, mas para fazer alguns reajustos regulamentares, é na redução de alguns quilómetros nas provas, reajustos no formato das provas. No fundo, algumas medidas que reduzam o investimento e que reduzam o custo para fazer uma prova do Campeonato Nacional de Rallys. O campeonato também foi pedido para ser um pouco mais reduzido, para nós não termos um investimento financeiro tão grande. Os investimentos dos sponsors também vão ser menores. E, portanto, nós vamos tentar reajustar os campeonatos nacionais àquilo que o mercado patrocinador está a dar e vai reduzir. Portanto, estamos a tentar todos, todos, a brandar-me pouco o investimento, para que se possa ter boas listas de inscritos, um bom espetáculo, uma boa promoção, para um valor mais pequeno. Legenda Adriana Zanotto